Gente, sempre que eu passava nesse lugar, eu ficava admirando a beleza de como está esse imbé. Esse é um filodendro. Existem vários tipos de filodendro e esse é um deles. Pertencente à família Araciai, no Brasil é conhecido como imbé. Já em Portugal e Angola é chamado de filodendro. Essa planta é cultivada à sombra ou meia-sombra. Não suporta sol pleno, pois irão queimar suas folhas. Notem que ele está no sol, mas esse é um lugar que não fica o dia todo no sol. É uma parte, um pouco de tempo do dia que ele fica no sol. O substrato dele tem que ser drenável, fértil e rico em humus. Notem também que ele está num lugar encostado na parede. Por isso que ele está tão grande. Porque ele agarrou na parede e está subindo. Por isso que ele está assim. Muito bonito, não é? No início da primavera, adubar com esterco bovino ou NPK 10-10-10. Notem também que ele, ao lado, vocês podem perceber que sai uma água. Aquela água deve ser de alguém que lava a roupa e deixa a céu aberto. E por isso que ele está um pouco úmido. Não está encharcado. Por isso que está bonito desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês me deem um joinha e que vocês se inscrevam em meu canal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.